Salve, rapaziadinha da VZFF, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, rapaziada, se você é novo aqui no canal, já chega e se inscreve no canal, deixa aqui o like, ó, pega a pipoca, porque hoje o vídeo, ó, tá quente, treitinho com a escata aí, e ó, você vai conferir onde? VZFF, pô, o melhor canal que tem. Rapaziada, é o seguinte, hoje o vídeo, rapaziada, é relacionado ao seguinte, time aí, rapaziada, do Steak, vestindo o Esteluto, e acabou terminando em polêmica, meu amigo, é, rapaz, vocês vão ver aí. Então, como eu falei, pega a pipoca, vem com a VZFF, vamos lá, conferir que vocês vão entender tudo aí. Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins, ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Rapaziada, vamos aqui então pra primeira partida, vou trazer o resumo mesmo, tá ligado, já pra focar no principal aí, que é aí, a treta no final. Olha pra casa, ele tá direto abaixo, não sei se é nesse que é que eu tô, não, de trás de mim. Já vi, já vi, puxei, 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 vou jogar nele. Vou nele também, viado, vou nele também. Acabou, acabou, viado, jogaram o meio, jogaram o meio aqui. Só em puxou, só em puxou. Vem na droga, vem na droga. Recuei, recuei. Olha pra cá, viado, detei, detei, detei. Calvou, calvou. No meio, vai, puxou, não está luto. Relaxa, relaxa, puxou. Puxou, tô perfeito. Debala no stake no meio. Puxou a mim, puxou a mim pela esquerda. Boa, caralho. Voltei, voltei, voltei. Marquei, tem, 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 tem outro. Só de cima, no meio, no meio. Marquei, marquei muito. Só de joão, só de joão. Agil, agil, agil. Muito perto, muito perto, muito perto. Só de joão, só de joão. Agil, agil, agil. O 55. Tá em choque, tá em choque. Tá em choque, tá em choque, porra. Primeira nossa já em choque, porra. Ai, caso é, é aquele cruzadão de mira que não falha. Então, para a primeira partida, o time seludo ganhou. Vamos para a segunda partida agora. Cadê ele? Júlio, maluco. Eu vou estar o joão dele. Dei cá para o meio, de cá para o meio, de cá para o meio. Para o meio, então vem cá, papai. Dei cá, porque ele tem um, ele tem um. Boa. Boa, Deus do céu. Fala, fala pela mente, pela mente. Vem no base, vem no base, vem no base. Não dá, não dá, não dá, não dá. Meu Deus. Tem, tem. Não contou, não contou, não contou. Tem, tem. Ai, tropinha. De quem? Capa, 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 capa. Deixa eu matar, deixa eu matar, tropa. Ô, tropa. Tem que deixar eu matar. Então, se na partida, o time do Stey ganhou. E agora que vem a terceira partida, que vai ser a polêmica. Deve ser tomado o meio. O, 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 Stey. Tem uma bala de bala. É de baixo, Stey luta? Não, ela tá não, dá. Menos 111. 111 não, demais peito. 111, só subestruzando. Ei, 111, já. Tem um grande aí. Mec, quem foi direito, meio, tinha um contêiner vermelho, tropa. Esse mapa é muito pra nós. Tem que ser bom. Tem que parar, gato 11, ele já estava no meio. Tem que ir falando aí, não, Stey. Gastou da parra de argila? Não conseguiu dar argila? Já arrastei, o cara tinha gastado argila aqui no meio. Mano, bora ganhar essa arma de mistura de um Google, Guia. Vai na Play Store aí, não dá. Não dá, vai. Vai no Google, vai no Google, vai no Google. Abre o Google, abre o Google emulador. Aí, pega o Google. Abre o Google emulador. Meu Deus do céu. Vai gerando ele ali, qualquer coisa, vai. Vai logo. Vou abrir aqui, mano. Pare, eu falei que ia crachar a viagem. Segura o máximo, você precisa faz de ele e mim, mano. Eles não chegam porque está telando, eu não falo nem por favor. De capa, na vitrine marcada. De capa, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. De capa, 10, 100, 100, 100, 100. 251 pra mim, 251 pra stake, 251 pra stake, 251 pra stake e 125. Então, rapaz, vocês viram aí, o time do stake ganhou novamente. E o que acontece, rapaziada? Agora que vem aí a treta. Segundo o Esteluto, era MD5. E segundo o time do stake, MD3. Então, vamos ver a visão de cada um aí. Vamos saber se a porta estava bugando pixelando a portinha, tá ligado? De creme. Pô, mas o cara abriu no meio aí também. Sei lá, hein. Tá todo esquisito, não é isso? Bora, vamos começar com tudo na outra, mano. Vai ficar nessa coisinha aí, coisa e tal. É no louco, viado. Esse cara é muito... Meu Deus. Ele tá fazendo graça, cara. Os caras tá de sacanagem, mano. Acho que os caras fazerem isso aí. Posso iniciar, não é desmanchar os caras, né? Sacanagem. Tem um lock 10 igual a piso que eu já dou logo um burro. Bota a fala dele, os caras. Viado, isso aqui vai dar uma merda, viado. Tô em live, cara. Você acha que os caras meteu louco assim, cara? Rapaziada, vou botar aqui a live pra vocês verem que eu não tô mentindo. Vou até botar aqui o bagulho. Porque os caras já estão começando a meter o louco. Tá rolando o quê? O cara quer roubar na tora. Uhum. Falando que o time dele não joga MD5. Ele quer sair da sala. Falou pra sair da sala já. Foda-se. Deixa ele sair. Caralho, mano. Pau no rabo esse bicho aí dele. Bicho aí. Tô em live, filhão. Tropo, eu nunca... Quem me acompanha sabe que eu não sou sem palavras igual a esses caras não, viado. Nem ligo pra dinheiro, mano. Perdeu, foda-se. Eu pago. Mas agora, tipo... Eu falei MD5 no chat. Os caras falaram Mac, bora. Eles ainda falaram 600. Eu falei, não, 500. MD5. Aí o cara quer vir meter o louco. Caralho. Liga pra ele aí, ô, Destrói. Eu acho que ele tá falando meio sério, viado. Os caras falam isso. Tão, tô falando sério. Tão falando sério. Mas eu tô em live. Vê que o cara tava zoando, viado. Eu tô em live, eu tô em live. Esses caras aí juntar tudo... Não, 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 viado. Eu tô em live, relaxa, pai. Eu vou encerrar a live aqui. Chate, chate. Eu vou ter que encerrar a live aqui. Eu pegar a clipada aqui, ó. Tá vendo? Porque a Twitch... A minha Twitch tá diferente. Não fica salvo os vídeos. Aí eu tenho que publicar. Só quando eu encerrar a live. Pra eu conseguir mostrar aqui a clipada de eu falar. Não, eu tenho que encerrar a live por causa disso é foda. Não, é. Tem que encerrar até a live por causa desses otários. Caralho, viado. Na moral, viado. Eu acho que esses take aí tá passando é fome, viado. Papo reto. MD3. Meu time não joga MD5. Um car mais MD5. Gente, você que eu falei que MD5? É. 500 MD5 nunca. Falamos. Estamos em live. Tem que ver se ligar do camelo, MD5. É com nós que ele causou. É com o Daryu aí no caso. MD5 aonde, Dini? Me diz. Mas... Não, mas se ele não mandou, velho. Sai da sala, sai da sala. Some, 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 some. Some da sala, viado. Ele mandou pro céu, Daryu? Quando... Quando... Quero dizer sim. Quinto. MD3, MD5. Mas ele mandou aí. Não tem o que fazer. Não, mas sabe o que nós falamos MD3? Eu falei. Rodini, Deus fala. Eu falei. Nunca que eu vou... Deus fala. Não me bota nesse rolo. Não me bota nesse rolo, senão eu sumo com o dinheiro de todo mundo. Isso de jeito. Rodini, Rodini. Eu falei. Não jogo 500 MD3, não jogo 500 MD5. Ai, agora deu uma merda. A putaria começou agora. Eita, treta. Vamos pra cima. Deixa o likezão aí, família. Pra cima. Para de caô. Quem falou MD5 foi quem? Chegou a hora. Solta o som. É que, mano... Vai, vai. Me chama pra sala. Sempre foi MD3. Chama pra sala o quê? Mano, ele... Contra o que? Contra o DR? Ah, DR? Mano, eu não pico nele. Mano, bora no Pix aí que eu vou aí dormir. Não, 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 não. Tá viu? Não pô. Ele vai jogar a hora do de começo, mano. Ele vai jogar 200, 100zinho. Mano, bora aí ver quanto fez cara, vendo? Bora, bora aí, deixa mais... Não, eu não vou 500 no Pix aí Stake que eu vou dormir. Olha só o DR, eu pare de ser louco, mano. Cala sua boca. Cala sua boca. Cala sua boca, DR. Seu fudidinho. Não dá certo, o DR ganhou, vai dormir. Vai que fudidinho do caralho. O Stake sempre continua. Ele começa a loucura, ele vai 200, 500, aí vai 1k. Viado, aí sempre vai 1k mais. O Stake, nós perde com o Stake porque tem que dar uma louca nele, viado. Não, eu tô em live. Esses caras aí juntar tudo não dá um. Não, 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 viado. Eu tô em live, relaxa, pai. Eu vou encerrar a live aqui. Chat, chat. Eu vou ter que encerrar a live aqui. Eu pegar a clipada aqui, tá vendo? Porque a minha Twitch tá diferente. Não fica salvo os vídeos. Aí eu tenho que publicar. Só quando eu encerrar a live, pra eu conseguir mostrar aqui a clipada de eu falando. Como é que perde? Hazard? Calma, né? E o Stake, Luto e Bielzinho dá 0-1 no 6-6. Mas você tá falando que é MD5, mano. Não é. Tá, MD5 não corre. Mano, os caras... Se liga, se liga. Os caras estavam 1-0 com os caras lá. O Stake, casaram com o 6-6. O dinheiro? Comigo eu vou roubar de todo o mundo. Você se empenhou, você se empenhou. O cara tá ficando no meio da merda. Você tá fudido. Não, foi com o Dini, foi com o The Hill dele. Eu fiz a devolução pra ele. Eu fiz a devolução pra ele. É MD5, cara, o cara tá falando. Você vai se empenhar, Stake. Você vai se empenhar. Ô Stake, joga você, a frufruzinha, a florzinha e a lindinha. Mano, mano, olha aqui. Eu falei em live. Nunca que eu vou 500 MD5. Só vou se for MD3. Ô Dini. Oi. Tava 1-0 pros caras no MD3. Se fosse MD5, nós ia falar. Mano, é MD5, tipo, se não é perdesse aquela partida ali, nós ia ter outra chance, tá ligado? Então, tipo, tava 1-0 pros caras e nós falamos que era MD3, mano. Então, não, não é mentira essa maladeira. Porque, tipo, quando eles ganham, primeiro... Cadê, 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 cadê? Tô mostrando, mostra o clipe, mostra o clipe. É, quando eles ganharam os primeiros round, a primeira partida, nós falamos. É MD3. Não é por isso que eu não ia falar, é MD5. Eu não me empenhei em nada. Se eu me empenhei juntos, os 4 desempenharam juntos no meu time. É, mas se desempenhou mais, é. Um dia ele não tava comigo, aí foi casar no pixel de Hill, não tem nada a ver. Então, o de Hill que se desempenhou, mano. Já era, ganhamos, oxe, também não. Oxe, que isso. Que vida. O de Hill falou a partida toda, MD3, MD3, MD3. Mano, só olha minha tela aí, viado. Não olha a tela, esteja. Não é por olhar, está em live. Olha minha tela aí, Leila. Cadê? Não é por olhar, esteja. Eu não tô mostrando pra live, cara. Ele não olha, mostra pra live, cara. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. Ou é mula ou tem algum problema. E aqui, ó. Olha o dinheiro, seu ponto. Eu mandei ele casar. Ele foi estompa. Mas só que ele falou 600 aí. Aí o que é? 600 MD5 nós, e, rapaz. Então, 600 MD5, igual 500. Tive a notificação ali do meu canal, seu pau no cu. Hã? Tirei a notificação do meu canal. Tirei a notificação do meu canal. Casado comigo é MD3. Se fosse com a Mel aí, ele poderia argumentar alguma coisa. Não é MD5, velho. MD3, não foi que não jogue MD3, é MD3. Eu falei, 1K. Fiquei chamando 1K ainda. E esse é o céu? 1K ainda. Mano, se é ou não é, mano. Eu quero que todo um vai tomar no rabo, velho. É, stake. Empenho, hein, stake. E tem o que? Fala. Opa. Pois tem. Já manda meus... De volta aqui, então, rapaz. Vocês viram. Estelou ficou pistola. Bolado mesmo, hein? E, pelo menos, até a hora que eu vi aí, beleza, rapaziada? Tinha ficado pro MD3 mesmo. Eu tô apenas trazendo aqui, então... Não dou opinião de nada. Fica com vocês aí. E é isso. Fica com Deus. Estamos juntos. É nóis. Beleza, rapaziada? Fica com Deus. 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 Fica com Deus.